A grandiosa capalgada da Fena Café, né? Graças a parceria que nós temos, tanto com o Sindicato Rural, tanto com a Prefeitura Municipal, nós, o Hospital do Câncer, novamente fomos a instituição escolhida para estar recebendo o recurso financeiro que vai ser captado com a venda das camisetas, né? E é um evento muito bom, já somos parceiros há vários anos e realmente faz uma arrecadação muito boa que vai ser utilizada nas obras do hospital. Isso mesmo, Jonathan, amanhã, dia 16, na final do rodeio, será realizado o Desafio do Bem, onde vai ser um peão, né, que vai representar o Hospital do Câncer, que vai montar um touro, ele vai desafiar o touro. No momento dessa ação, as pessoas podem fazer doações para o Hospital do Câncer. Então nós vamos ter uma equipe toda identificada, que ela vai passar nas arquibancadas e nos camarotes para recolherem essas doações. Qualquer valor é muito bem-vindo, não importa o valor. O que a gente precisa é da doação das pessoas. Pode ser a moedinha que está no bolso, pode ser aquela nota que está ali, é o que nós precisamos. E todo recurso arrecadado, Jonathan, será utilizado na obra do Hospital do Câncer de Petrocínio. Por exemplo, as pessoas podem estar se perguntando, como que eu posso doar? Eu não vou na festa amanhã. Pode doar ligando no hospital. A gente tem o Carnê do Amor, que a gente manda o Carnê para a casa da pessoa por um ano, no valor que a pessoa quiser, através da conta do Daepa. Tem o Troco Solidário da Farmácia Nacional, do Marte Minas, do Bahamas, do Barbosão. Então existem muitas formas de estar ajudando o hospital. Mas amanhã é o dia D, é o dia desafio do bem. Até gostaria de agradecer também a companhia Cisela de Prata, que organiza tudo e também escolhe o Sol do Câncer para receber as doações do desafio do bem.